E aí, gente, tudo bem? Estamos de volta aqui para fazer a nossa questão 152 da prova rosa do Enem. Vamos lá? Vem comigo, ó. A raiva, vamos subliando, né? Textinho, ó, texto, figura, comando, né? Se você quiser ir direto no comando, qual teria sido a cobertura nessa campanha no ano de 2014? Então, você quer no ano de 2014. Mas só isso não basta, então volta ao texto para matar. Vamos lá? A raiva é uma doença viral infecciosa, transmitida por mamíferos. A Campanha Nacional de Vacinação Antirrábica tem o objetivo de controlar a circulação do vírus da raiva canina e felina, prevenindo a raiva humana. O gráfico mostra a cobertura, porcentagem de vacinados, da campanha em ações nos anos de 2013, 2015 e 2017, no município de Belo Horizonte e Minas Gerais. Os valores das coberturas dos anos de 2014 e 2016 não estão informados no gráfico e deseja-se estimá-los. Para tal, levou-se em consideração... Repara, até aqui nada serviu. Então, vamos lá. Para tal, levou-se em consideração que a variação na cobertura de vacinação na campanha antirrábica, nos períodos de 2013 a 2015 e 2015 a 2017, deu-se de forma linear. Aqui é que está a chave da questão. Se deu-se de forma linear, significa que é uma função do primeiro grau, logo é uma PA. Tudo bem? Então, é uma função do primeiro grau, logo é uma PA, progressão aritmética. Aí ele pede em 2014. Galera, aqui você tem 2013 e você tem o valor. 2015 você tem o valor. 2014 eu vou chamar aqui de X. E nem vou trocar ideia, por quê? Ali foi de forma linear, não foi? Se você tem três termos que estão de uma forma linear, logo estão em PA. O termo do meio é a média aritmética dos outros dois. Ou seja, para chegar no X, galera, basta você somar os dois que você tem e dividir por dois. Ah, Renato, e de 2015 a 2017, filho? Vai em busca do teu título. Teu título que é 2014. Então, esquece o resto. Aí é só fazer essa conta. Meu Deus, não acredito. É. Se você sabe que a forma linear é uma PA, você mata. Que o do meio é o quê? A média aritmética dos dois de fora. Sempre que você tiver três termos numa PA, o do meio é a média aritmética dos outros dois. Ou seja, você soma os outros dois e divide por dois. Tá legal? Show de bola? Então, o X vai ser 67 mais 59. Isso daí dá 9 mais 7, 16. 7, 12. 126 por 2, que dá 63%. Matou a letra B de bucéfalo. Tá aí, ó. Marca o V da vitória. Deixa só anotado e não erra. Tá legal, filho? Promete que pro tio que não vai errar? Assim eu espero. Tá bom, bichinho? Vamos lá, então. Valeu, galera. Tô ficando por aqui. Daqui a pouco eu tô de volta com a questão 153. Um beijo. Mua!